Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor do ensino médio da Escola Viva. Hoje eu vou fazer a mediação de uma palestra importante que nós vamos realizar. Essa atividade, essa palestra, ela é uma palestra realizada junto com uma organização realizada pelos alunos, que consiste na simulação viva, que é uma simulação realizada pelos alunos da nossa escola. O título dessa palestra é Diplomacia, Crise da Globalização em Pandemia, Perspectivas. Vamos contar com a participação do embaixador Rubens Recupero. Antes de iniciar a apresentação do nosso palestrante, eu vou passar a palavra para o Arthur, um dos nossos alunos que está envolvido na simulação viva, para que ele possa apresentar um pouco algumas coisas para nós. Sim. Obrigado pela apresentação, Rodrigo. Vou aqui falar umas palavras para vocês. A todos um bom dia. Para quem não me conhece, como o Rodrigo falou, eu sou o Arthur Santos, sou do terceiro ano e eu sou o secretário-geral da CIVI 2020. Queria primeiramente agradecer a todos vocês pela presença e ao nosso ilustre convidado. Queria agradecer pelo respeito com o qual se dirigiu a nós. É de grande apreço. Gostaria de agradecer também aos professores e docentes que nos acompanharam nesses seis meses de preparação tão desafiador. Queria deixar claro que eu venho aqui, na qualidade de primo interpares, representando todos os secretários, estes estudantes do ensino médio da Escola Viva, que de maneira autônoma e responsável vieram nos últimos seis meses reconstruindo a CIVI. Fizemos algo sem precedentes. Nos recusamos a aceitar um ano vazio e fomos à prática para transcrever o mundo de simulações presenciais ao mundo remoto. Devo dizer também que o que vocês estão presenciando agora é o resultado e não o processo. Fizemos pelo menos 37 reuniões conduzidas pelos estudantes para a nossa organização. Fizemos um site institucional, escrevemos um livro de simulações e, de maneira inédita, criamos uma plataforma de simulações online, a nossa CIVON. Foi um processo muito duro, que passou por momentos de observação de modelos, tais como o Fórum FAP online, até a propaganda que fizemos da CIVI Escola Fora. Com tantos resultados agora palpáveis, vemos que estamos sendo respeitados. Vemos que discursos de que a Escola Viva não prepara as pessoas não passam da página 2, diria até do parágrafo 2, e devemos sim nos orgulhar disso. Tão é verdade o nosso respeito e reconhecimento adquirido, cada vez mais as escolas se inscrevem. Escolas que não convidamos se inscreveram e serão tão bem-vindas quanto os nossos próprios estudantes. Temos orgulho de nossa fase de preparação, nossas famosas oficinas. Temos orgulho de cobrar da mesma maneira, sem preferência, a todos. Ainda sobre respeito, eu posso devagar aqui e dizer quantas vezes ganhamos prêmios ou quantas vezes chegamos em simulações e ouvimos a frase Vixe, chegou a viva, mas prêmios são consequências e respeito a resultado. Somos levados a sério fora dos muros da escola e nos levar a sério dentro deles não é nada menos do que obrigação. Pessoas do lado de fora estão começando a olhar e perceber o que estamos dizendo desde 2011, onde o professor Wiray e a professora Tati começaram com a CIVI de maneira embrionária. Se querem ainda uma prova empírica, invoco aqui o nosso ilustre convidado, o qual dentro do mundo diplomático e das simulações é referência. Rubens Recupero dispensa apresentações. Ministro do Meio Ambiente em 93, Ministro da Fazenda em 94, tendo relatos responsáveis pela criação do Plano Real e ainda hoje, presidente honorário do Instituto Think Tank de Economia Mundial, seu currículo não deixa nem um pouco a desejar. Não é qualquer evento ao qual cresceria, e eu reforço, a CIVI não é qualquer evento. Devo dizer também que sem o apoio dos nossos queridos professores, os quais defendemos com unhas e dentes, pois sabemos que estes também nos defendem com unhas e dentes, essa seria uma outra história. Pela mentalidade de autonomia e responsabilidade, são esses valores que aprendemos nesses tão aclamados momentos extracurriculares. Não falei para vocês que a CIVI é extracurricular? Pois é, não ganhamos nota fazendo este evento. Em seis meses de organização, mais, se contarmos as outras simulações das quais participamos, não ganhamos um meio ponto para participar. Garanto que perdemos nota para ser parte de tudo isso, pois acreditamos que vale a pena. Queremos, além de tudo, acumular histórias e experiências. E eu, que como alguns sabem, só participei de simulações como imprensa, adoro acumular histórias. Além de histórias, criamos coraça. Caímos e machucamos, mas estamos prontos para um momento que não carregue a palavra simulação em sua frente. Sabemos que este está próximo. Quantos de nós não se decepcionaram com as simulações, mas voltaram a participar, eu não saberia te dizer. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Jurei nunca mais vir e cá estou. Não quero roubar mais tempo do nosso convidado, então já começo aqui a terminar. Quando estamos aqui trabalhando com uma cultura de simulações, uma cultura de estudos, uma cultura de responsabilidade. Não é mais popular ser inerte ao que acontece à sua volta. Participe, experiencie, pois, para depois dizer que não gostou, se esse for o caso. Coloque a mão na massa. Sem mais delongas, devolvo a palavra ao Rodrigo, nosso professor, que vai propriamente introduzir o nosso convidado. Obrigado. Obrigado, Arthur, pelas palavras. Bom texto. A gente vai só organizar uma questão de dúvidas, pessoal. As dúvidas deverão ser encaminhadas para um e-mail, e deste e-mail a gente depois encaminha as perguntas para o nosso convidado. O e-mail é live.escolaviva.com.br. Ele está passando aí embaixo na tela de vocês. live.escolaviva.com.br. Então, todos os e-mails, por favor, sejam encaminhados para lá, que assim que terminar a fala do Rubens, recupero a gente, já abre as perguntas para ele. Aproveitando as falas do Arthur, eu vou apresentar um pouco mais o embaixador. Ele é diplomata de carreira, exerceu, dentre outras funções, a de assessor internacional do presidente Tancredo Neves, assessor especial do presidente José Sarney, representante permanente do Brasil junto aos órgãos da ONU, sediados em Genebra, embaixador nos Estados Unidos. Em 1986, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal, exerceu o cargo de ministro do Meio Ambiente e Amazônia Legal durante o governo Itamar Franco, foi ministro da Fazenda durante o período de implantação do Plano Real, encaminhou em 30 de junho de 1994 ao presidente a exposição de motivos que criou o Plano Real, um plano de estabilização econômica idealizado por uma equipe de economistas que faziam parte Pércio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa, Clóvis Carvalho, Winston Fritz, entre outros. É entusiasta do modelismo e simulação estudantil, sendo reconhecido como um dos principais pilares do Fórum FAAP. Tem 48 obras e 58 publicações em quatro línguas. Embaixador, eu passo a palavra para que o senhor possa compartilhar aí conosco o seu conhecimento. Agradeço a sua presença. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Arthur. Bom dia a todos, a todas que nos ouvem. Eu gostei muito do convite da Escola Viva, sobretudo porque eu soube da capacidade de iniciativa que vocês tiveram. Isto é, vocês estão realmente fazendo jus ou nome. É uma escola em que o aprendizado deixa um espaço grande à iniciativa individual. E eu soube, recebia até os links dos trabalhos feitos no programa de simulação viva. Portanto, eu quero felicitar vocês com muito entusiasmo pelo trabalho que estão fazendo. Sabe, porque eu muitas vezes disse que se eu recomeçasse minha vida, um projeto que eu gostaria de levar adiante seria justamente a criação de uma escola secundária. porque eu acho que é um momento fundamental na formação das pessoas. E eu gostaria, nesse caso, de ter uma escola desse tipo, com participação, com integração, em que as pessoas se engajam. Ver-se isso, inclusive, em tudo. Até mesmo na escolha acertada que vocês fizeram do tema para a simulação deste ano. que é a questão da pandemia, não só da Covid-19, mas da ameaça de outras pandemias que provavelmente não demorarão para se manifestarem. E hoje em dia, eu diria até que, no curto prazo, essa é a maior ameaça global que nós temos. De uma maneira contínua, crônica, e que vai durar muito tempo ainda, a maior ameaça, como vocês sabem, é a mudança do clima. É o aquecimento global. Agora, a pandemia é diferente porque ela nos golpeia de imediato, enquanto que a mudança climática é um fenômeno que ocorre gradualmente. as pessoas nem se dão conta. De vez em quando, percebem pela frequência maior dos desastres naturais, pelo fato de que, como nós estamos vendo no Pantanal, cada vez as secas são mais prolongadas, as chuvas demoram a chegar, mas as pessoas demoram para se dar conta disso. A diferença com a pandemia é que o efeito é praticamente um choque imediato. É um choque que tem que ser resolvido agora, não pode ser adiado. E, sobretudo, é importante levar em conta que não é a primeira vez nos últimos anos que uma pandemia desse tipo se manifesta. Esta foi a mais forte, porque ela tem duas características que as anteriores não tiveram. De um lado, ela tem uma velocidade de propagação extraordinária. Poucos vírus demonstraram uma capacidade tão grande de contágio como ela. E a segunda diferença em relação ao passado é que não se conseguiu conter essa pandemia na sua região de origem. que, se vocês pensarem bem, realmente, desde a gripe espanhola de 1918 e 1919, nós já tivemos uns seis ou sete ou oito episódios de epidemias que se tornaram ameaças globais, dependendo da maneira como se contem esses eventos. vocês sabem, por exemplo, que nós tivemos já no começo dos anos oitenta uma grande pandemia que começou na China, depois houve uma outra pandemia, uma chamada gripe de Hong Kong, depois houve o que nós chamamos SIDA, o AIDS, que é também um vírus, que até agora não foi dominado, que começou mais ou menos nos anos oitenta, tivemos no ano de dois mil e dois, dois mil e três, a SARS, que é a síndrome respiratória aguda, tivemos depois em dois mil e quatorze, dois mil e quinze, duas epidemias muito perigosas, a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que é muito mortífera, mas felizmente não tem a mesma velocidade de propagação, a ebola, que é uma doença terrível, que começou no centro da África. Portanto, como vocês veem, são várias, eu apenas citei algumas, sem querer ser exaustivo. O que isso demonstra é que cada vez mais, num mundo globalizado, nós vamos ter episódios desse tipo. E é preciso estar bem atento a esse problema. Por que é que a globalização favorece isso? Porque você sabe que, em essência, a globalização se define como a intensificação de contatos. Contatos não só entre países, entre civilizações, entre culturas, mas contatos entre indivíduos. Porque se tornou muito mais fácil o deslocamento, as viagens aéreas, o turismo de massa. E isso, como nós todos sabemos, a tendência é que se propague cada vez com mais força no futuro. Não há como evitar que essa intensificação, uma vez iniciada, cada vez adquira mais força. Nós vemos isso pela própria internet. A internet é a alma da globalização. Porque, hoje em dia, qualquer pessoa aqui no Brasil, se quiser, pode entrar em contato com alguém na China, na Índia, na Rússia, lugares que, antes, para nós, eram quase que inteiramente fora do nosso alcance. basta ter o instrumento da internet e dominar a língua franca, hoje, que é o inglês. Então, hoje em dia, essa facilidade que a globalização trouxe não vai terminar, porque isso foi como a invenção da imprensa. Uma vez que se encontra uma maneira nova de disseminar a informação e os contatos, esse é um fenômeno irreversível. No caso das pandemias, há um outro fator que vem agravando isso. É a ligação que tem as pandemias com o fenômeno da mudança climática, com a interferência do homem na natureza. Vocês sabem que muitas dessas pandemias, se não todas, são originárias de vírus que existiam há muito tempo, mas que, em geral, eram vírus que viviam em florestas, em animais e florestas. É o caso, por exemplo, do AIDS. O AIDS já existia em primatas e macacos na África, em animais, há muito tempo. O problema foi quando ele conseguiu fazer aquele salto dos animais para os seres humanos. A mesma coisa ocorreu com muitos desses vírus dessa família do SARS e hoje da COVID, que são vírus que, segundo a maioria das interpretações, viviam em morcegos. Morcegos na Ásia que depois acabaram entrando em contato com seres humanos, até mesmo por causa de mercados em que se vende carnes e animais selvagens e isso tudo acaba se propagando. Então, há um fenômeno que é a interferência do homem na natureza e por isso até há muito receio de que isso acabe acontecendo até no Brasil, porque nós temos regiões da Amazônia em que existem também muitos agentes capazes de provocar doenças que até hoje não se conhecem porque estão no interior das florestas, mas à medida que as pessoas começam a mexer com esse equilíbrio pode haver esse perigo. Poucas pessoas se deram conta desse risco. Uma das pessoas que chamaram a atenção do mundo para isso foi justamente o Bill Gates. O Bill Gates em 2015, vocês podem ver isso na internet, ele tem uma apresentação numa reunião em Vancouver, no Canadá, que chama-se TED, T de Teodoro, É de Ernesto, D de Dado, e nessa reunião TED, ele tem uma fala que dura 15, 20 minutos, mas que é extraordinária, porque ele diz o seguinte, olha, se dentro de alguns anos nós tivermos algum fator que provoque a morte de milhões de indivíduos, provavelmente isso não vai ser uma bomba, não vai ser uma guerra, não vai ser um foguete nuclear, vai ser provavelmente um micróbio, um vírus ou algum outro tipo de variedade de micro-organismo que vai provocar uma doença. E, infelizmente, como ele disse, nós não temos hoje em dia no mundo um sistema capaz de detectar essas ameaças no início e de debelar antes que elas se espalhem. Vocês sabem que até a imagem que se usa muito a esse respeito é a imagem do incêndio, do incêndio na floresta, como nós vimos agora no Pantanal. Como vocês sabem, todo incêndio, quando ele começa, ele começa, às vezes, um cigarro que foi lançado, um relâmpago que atingiu uma região em que havia muita palha seca, algum fenômeno desse tipo. Quando ele começa, se ele for identificado na hora e se houver logo uma ação para apagar esse incêndio, os danos são muito limitados. Agora, quando ele se propaga, é quase impossível. Nós vimos agora, tanto na Califórnia, como antes, na Austrália, em Portugal, agora no nosso Pantanal, aqui na Amazônia, que quando realmente ele se propaga, a ação dos ventos, tudo aquilo leva às fagulhas, e aí é muito difícil de evitar. Foi isso exatamente o que aconteceu com o Covid-19. Como vocês sabem, o Covid-19 começou com uma fagulhinha. tudo indica que ele teve origem num mercado em que se vendiam animais silvestres em Wuhan, no interior da China. Ainda não há certeza, mas tudo indica que foi essa a origem. Quando ele começou a ir por novembro, dezembro do ano passado, as pessoas tiveram muita dificuldade no início em perceber, porque era um vírus novo. daí o fato de que houve uma demora em identificar qual era o agente e qual era a virulência, sobretudo, essa capacidade de contágio que ele tinha. Demorou algum tempo. E isso é que acabou pegando as pessoas desprevenidas e se propagou pelo mundo todo. Então, dizia o Bill Gates que nós não temos, infelizmente, uma instituição, uma organização com recursos financeiros, com pessoal técnico, epidemiologistas, médicos, microbiologistas, capazes de perceber isso na origem. Muita gente que me ouve até pode dizer, mas, enfim, vão ficar surpresos e dizer, mas e a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, a OMS é uma organização que tem recursos limitados. Ela não tem envergadura para isso. Eu conheço bem a OMS, sabe? Porque, em 1987, quando eu me tornei embaixador do Brasil, junto a todas as organizações internacionais em Genebra, uma das entidades em que eu representava o Brasil, era a OMS. E a OMS eu conheço bem porque essa organização, naquela época, estava para eleger o seu secretário-geral, o seu diretor-geral, e havia um candidato brasileiro muito forte que vinha da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu participei muito da eleição, aprendi a conhecer bem os mecanismos. na época, infelizmente, nós não ganhamos porque o Japão tinha um candidato e o Japão atuou com muito poder financeiro, prometeu hospitais a países africanos, etc., e eles acabaram levando a vitória por causa disso. Mas eu conheço bem a organização. Era uma organização até em que houve um médico brasileiro, o Dr. Marcolino Kandal, foi um dos primeiros diretores nos anos 50, 60, e ficou muitíssimos anos. Ele, de certa forma, foi o criador dessa organização. Ela, infelizmente, o mandato que ela tem é para monitorar as pandemias. Ela tem esse mandato sobre todas as doenças. então, infelizmente, ela precisa cuidar de 30, 40, 50 ameaças. E os recursos que ela dispõe são muito limitados para isso. E, além do mais, como eu disse, o mandato dela é monitorar, monitorar, como vocês sabem, acompanhar. Não é propriamente intervir, porque muitas vezes o que acontece, vocês viram isso no caso da COVID-19, o país em que ocorre a pandemia, no início, procura esconder um pouco, porque não quer se expor à censura do mundo, porque não avalia bem a gravidade, porque é uma questão de imagem. Então, é muito difícil os países terem aquela capacidade de aceitar que venha de fora uma missão que chegue nesse país investigue onde aconteceu e tome medidas. Isso ainda não se conseguiu. E é por isso que nós estamos muito expostos a uma outra ameaça daqui a alguns anos. E isso é o objetivo da simulação de vocês. Vocês vão se reunir para discutir um grande tema. quais as lições que a COVID-19 nos deixa nesse campo da cooperação multinacional? É interessante que vocês vão fazer isso num momento muito propício, porque se vocês estivessem fazendo há um ano, digamos, há oito meses atrás, quando o presidente Trump estava com toda a corda, ele tinha culpado o OMS, evidentemente, para se desculpar a ele mesmo em relação ao combate à pandemia, naquela época seria difícil que essa ideia tivesse credibilidade. Acontece que ele perdeu a eleição e o Joe Biden é um entusiasta não só da cooperação pela ONU, da cooperação multinacional, mas ele é um entusiasta com experiência nessa área específica de pandemia. Não sei se vocês terão visto na televisão que ele acabou de nomear como chefe da Casa Civil, do staff, do grupo que o assessora, que vai assessorá-lo na Casa Branca, um velho colaborador dele que sempre foi o chefe da assessoria quando ele era vice-presidente, Ron Klein. E esse homem, na época em que o Biden era o vice do Obama, ele foi escolhido pelo Obama para comandar o esforço dos Estados Unidos contra a pandemia da ebola na África, em 2014, 2015. Vocês sabem que esse esforço, que infelizmente é muito mal conhecido, foi um dos que tiveram o maior êxito na história de uma campanha internacional contra uma doença. Primeiro, vocês sabem que a ebola é uma doença terrível, é uma doença incomparavelmente mais mortal que a Covid-19, ela é apavorante na forma como ela se manifesta. Segundo, porque num primeiro momento parecia que não ia haver maneira de impedir a propagação que ocorreu em países africanos muito pobres, na África Central, em regiões em que não há quase que nenhum sistema sanitário, países com uma estrutura primitiva. no entanto, conseguiu-se conter a doença na sua origem e ela não se propagou pelo mundo. O Bill Gates até acha que uma das razões de que o mundo não se preparou para a Covid-19 foi porque episódios como o ebola e outros como o SARS e o MERS foram controlados no continente ou no país de origem, ou na Ásia, ou na África, ou no país tal, ou país qual, entende? Então, como não chegou nunca a Europa e os Estados Unidos como se temia, as pessoas desenvolveram uma atitude, digamos, de complacência, acharam que nunca ia haver esse perigo, que agora acabou, né, com esse fenômeno da Covid-19. Mas, no caso do ebola, pouca gente sabe que os Estados Unidos foram fundamentais. Você vê a diferença que faz um presidente americano com uma mentalidade aberta, né? O Obama compreendia essa ameaça. Ele tinha na Casa Branca um escritório especial de epidemiologia, que era exatamente tinha a missão de tentar detectar se houvesse no mundo alguma ameaça dele. Esse tipo de serviço foi descontinuado pelo Trump logo no começo do seu governo. Os americanos nessa época também tinham uma rede de médicos sanitaristas, médicos especializados em epidemias, eles tinham acho que 20 por aí em grandes capitais onde essas epidemias costumam surgir, em países asiáticos, por exemplo, sobretudo na China. Eles tinham na China, na Índia, em vários lugares. Isso também o Trump descontinuou. Mas, quando houve o ebola, os americanos deram uma força enorme a OMS, porque a OMS não tinha recursos. Não sei até se vocês estão informados que, no caso do ebola, a OMS teve que comer da mão dos médicos sem fronteira, de uma ONG, a ONG, Médicos Sem Fronteira, era a que tinha especialistas, médicos e enfermeiros no local e perdeu muita gente, né, que se sacrificou para combater a pandemia. Mas, a ONG não tinha recursos suficientes. Quando o Obama interveio, foi com uma força enorme, né, ele mandou aqueles aviões militares americanos, mandou todo o serviço médico do exército americano, centenas e centenas de pessoas, e os americanos financiaram mais de 90% das despesas com combate ao ebola. Então, vocês veem a diferença, né? Com isso, ele acabou com a pandemia no local. Agora, como não houve nada semelhante, nós estamos tendo esse problema que paralisou o mundo até hoje e que está chegando na sua segunda vaga na Europa, agora, no próprio Estados Unidos, né, eles já estão com 240 mil mortos, eles têm mais de 60 mil hospitalizações recentes, né, deu esse golpe na economia, então, diante disso tudo, qual é a lição? E eu vou concluir com isso pra vocês poderem depois debater. A lição que nós temos que extrair dessa pandemia é que nós temos que aprimorar a governança global em relação a essa ameaça. O que eu quero dizer com isso? nós temos que dar ao MS, que eu acho que é a solução mais fácil, tem gente até que chegou a cogitar da criação de uma nova instituição, mas isso levaria tempo. O ideal é tomar o que já existe, que é a Organização Mundial de Saúde, e dar à Organização Mundial de Saúde recursos financeiros, em primeiro lugar, recursos humanos e um mandato claro, um mandato em que os países todos, coletivamente, peçam ao MS pra vigiar como os americanos faziam, onde pode acontecer uma nova ameaça desse tipo, e uma vez detectada, que essa organização tenha poderes para poder mandar uma missão logo no início, e que os governos aceitem isso, sem se fechar. Tudo isso, vocês sabem que não é fácil. Não é fácil, mas tem precedentes. Eu vou dar um exemplo a vocês. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão da ONU que funciona em Viena, ela tem um sistema que os países todos aceitaram, que chama de salvaguardas, garantias, garantia de que nenhum país por baixo do pano ilegalmente vai procurar produzir a bomba nuclear, que vocês sabem que hoje é um tratado que proíbe, a não ser aqueles que já tem a bomba nuclear, os outros que não tem, tem um tratado de não proliferação nuclear, do qual o Brasil, por exemplo, faz parte. Então, esse tratado, vocês me desculpem que está tocando aqui um telefone que eu quero apagar porque não tem ninguém aqui perto da minha casa. Desculpe, eu estou aqui sozinho, então não tinha como impedir isso. Mas então, como eu estava dizendo a vocês, existe uma situação em que, no caso da organização da Agência de Energia Atômica, quando há uma suspeita de que algum país está enganando, ela pode mandar um grupo de inspectores de surpresa sem avisar ninguém e o país é obrigado a aceitar. Porque esse é um compromisso que todos assumiram, inclusive o Brasil. Então, existem fórmulas que permitem a gente chegar a esse ponto. Mas isso é que vocês teriam que discutir. Eu posso até mandar a vocês algumas coisas, porque eu mesmo escrevi uma vez uma entrevista sobre isso, dando algumas ideias, né, de como se poderia fazer. Até pouco tempo atrás, não havia muita esperança que isso se pudesse discutir. Agora não, porque o novo presidente americano já anunciou, né, que a primeira coisa que ele vai fazer, a prioridade número um dele, é combater a pandemia com três grandes braços. A política dele vai ser um, é essa política que ele já anunciou de criar um comitê científico para que a ciência é que oriente o combate ao Covid-19 nos Estados Unidos. O segundo componente da política dele é internacional. Ele vai voltar à Organização Mundial de Saúde, ele já disse que os Estados Unidos quer se tornar o líder numa busca mundial de uma vacina efetiva. E o terceiro componente dessa política dele é econômica, né, é justamente um pacote de ajuda para que a economia possa se recuperar. Então, como você vê, atualmente há um ambiente propício. Este não é, talvez, o momento, porque a pandemia continua, então, enquanto há um incêndio, a primeira prioridade é apagar o incêndio. Mas, assim que essa pandemia estiver dominada, nós temos que começar a discutir isso para que a próxima vez não nos encontre desprevenidos. Era isso que eu queria dizer a vocês de uma maneira geral, porque talvez haja dúvidas, vocês queiram levantar algumas questões que nós podemos discutir a partir de agora. Então, agradeço muito a atenção e fico aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, embaixador, suas palavras, o tempo disponibilizado para nós. A gente tem aqui algumas perguntas que chegaram. Eu vou começar apresentando uma. Tudo bem? A pergunta do nosso aluno Léo. Qual a importância do que pode proporcionar a simulação de debates em colégios públicos e privados? Então, essa é a primeira pergunta dele. E a segunda é, há alguma possibilidade dos resultados atingidos por simulações se tornarem relevantes dentro do meio acadêmico? Então, ele colocou ali duas perguntas em uma só. Tudo bem? Perfeito. Olha, eu respondo à pergunta porque há muita experiência internacional nessa matéria. Em relação à simulação em colégios secundários ou de qualquer nível, as vantagens são duas, eu vejo. Uma é como um processo de aprendizagem e de crescimento pessoal. E outra vantagem é justamente de se chegar a ideias novas que possam depois ser disseminadas e ser utilizadas no enfrentamento de problemas. O primeiro aspecto é o seguinte, debater é uma maneira da pessoa se desenvolver porque exige uma série de qualidades que nem sempre a escola dá. A primeira dessas qualidades é saber expressar o seu pensamento de uma maneira clara, objetiva, simples, compreensível, com poucas palavras. Nem todo mundo sabe se expressar. Saber se expressar por escrito ou verbalmente, eu costumo dizer sempre, é quase meio caminho andado para o êxito em qualquer profissão. Até quem for adotar uma profissão técnica, compreende? Porque conceber claramente o problema e saber explicar esse problema já é meio caminho andado. Inclusive, a pessoa que vai procurar o emprego, saber se explicar o que essa pessoa procura, o que ela quer realizar, eu devo dizer a vocês que em toda minha vida eu procurei isso conscientemente. Quando eu era criança, eu tinha dez anos de idade e um primo meu em Petrópolis me deu um livrinho que era um resumo da autobiografia do Benjamin Franklin. E o Benjamin Franklin foi um homem que se fez a si próprio. Ele é um exemplo extraordinário de autodidata, porque ele era de uma família pobre, ele começou a trabalhar como ajudante do pai que fabricava velas e depois ajudante do irmão que era tipógrafo, trabalhava com as mãos, nunca teve mais do que alguns anos de escola primária, no entanto, ele se transformou um dos maiores cientistas da história, ele é que começou a estudar a eletricidade, foi um dos fundadores da independência americana, foi o maior diplomata que os Estados Unidos já teve, e tudo isso ele fez através do estudo como autodidata, e ele incentivava muito o debate, ele criou vários grupos de debates com companheiros dele, que eram também artesãos, então ele mostrava o seguinte, que num debate, isso eu vou dizer a vocês até como conselhos práticos, num debate qualquer, como na vida, não convém vocês adotarem uma atitude que acabe gerando antagonismo, por exemplo, a pessoa que é dono da verdade, que fala com muita arrogância, a verdade é essa, as estatísticas provam isso, vocês estão dizendo o contrário porque são ignorantes, então, quem adota uma atitude muito categórica, muito afirmativa, já sai derrotado, porque ainda que ele tenha razão no conteúdo, ele provoca uma reação desfavorável a ele da parte dos que ouvem. Então, o Franklin, que era um homem muito habilidoso, ele dizia, olha, quando vocês discutem, vocês devem sempre procurar apresentar as posições de uma maneira humilde, modesta, dizendo, olha, tudo indica, parece, tenho a impressão, eu acho, pode ser que eu esteja errado, que vocês provem que eu me enganei, mas, salvo engano da minha parte, eu gostaria, então, essas formas de falar favorecem uma atitude de simpatia, parece que é uma bobagem, vocês ouvem, dizem, isso não tem sentido, mas tem, porque a pessoa que é autoconfiante demais, autoagressivo demais, provoca uma reação contrária, entende? Então, vocês têm que ter, primeiro, esse cuidado, segundo, que é, de certa forma, consequência dessa primeira atitude, é ter respeito pelo outro, saber ouvir o que o outro vai dizer, e não apenas de uma maneira, digamos, superficial, e depois que o outro tiver falado, respeitar, não interromper, e depois que ele terminar, falar por sua vez e explicar por que que não concorda, mas com respeito, com respeito sempre ao adversário, porque aí é que ele consegue apelar a razão, porque se ele tiver uma atitude de soberba, de arrogância, de dizer, olha, nem vou examinar o que você disse, que é uma bobagem tão grande que não merece discussão, ora, evidentemente, isso não é uma maneira de discutir, então, é preciso fazer esse aprendizado, e é isso que eu estava dizendo a vocês, que é uma maneira da pessoa crescer, porque isso vai se incorporando a você, porque não é só no debate da simulação, é na sua própria casa, todo mundo tem debates com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, com os parentes, com os amigos, então, isso, se você incorporar, passa a ser um aprendizado de vida, você passa a ter mais facilidade de se entender com os outros, você vê, por exemplo, no casamento, eu estou casado há 59 anos, um casamento feliz, e eu devo dizer a vocês, nem sempre o casamento é muito fácil, o casamento, às vezes, tem momentos difíceis, agora, qual é o segredo de um casamento duradouro? É essa capacidade de discutir as diferenças, de discutir quando um tem uma queixa do outro, de saber se colocar no lugar do outro, dizer, olha, eu vou pensar como se eu fosse ela, ou ela dizer, eu vou pensar como se eu fosse ele, então, como vocês veem, o primeiro mérito da simulação é você crescer como ser humano, aprender a ser um ser humano melhor, ao mesmo tempo, isso não deve levar vocês a uma atitude de concordar apenas por querer agradar, esse é um outro erro, há dois grandes erros no debate, entende? Um, o que nem ouve e imediatamente diz tudo isso é bobagem e nem quer ouvir outra opinião, e o que é daquele que quer agradar, quer ser simpático e por isso concorda com aquilo que no fundo ele não concorda, entende? então diz, não, tá bem, eu vou admitir, eu não tô muito convencido, mas você ganhou, tá bem, não vamos discutir, vamos passar pra outro. Olha, aí também não é correto, eu acho que a pessoa tem que ouvir com atenção, Santo Inácio de Loyola dizia isso, né? Quando alguém está num debate, ele deve ouvir com respeito e atenção tudo que o adversário diz, todos os seus argumentos, ele deve anotar um por um e depois quando chegar a sua hora de falar, ele tem que rebater com educação, com moderação, com equilíbrio, um por um todos os argumentos. Diz, olha, primeiro eu não concordo por causa disso, segundo eu não concordo por causa daquilo, então, são esses dois defeitos que vocês têm que evitar no debate. E como eu disse, isso vai ajudar vocês em tudo. Agora, a segunda coisa que eu disse é que nesses debates nascem muitas ideias que permitem a solução dos problemas, né? Vocês sabem que hoje em dia as grandes potências que tiveram que cuidar desse problema da arma nuclear, porque era uma arma nova, uma arma que no fundo existe para não ser usada, que se você usar acaba a vida na terra, né? Então, como fazer isso? Porque até a arma atômica, todas as armas que foram inventadas foram utilizadas, menos o gás venenoso, porque como a arma atômica, o gás também tem esse perigo, né? E acabar com os dois lados, né? Você usa o gás e acaba sendo vítima você também. Então, a arma nuclear exigiu um debate muito grande. Agora, como é que se podia chegar a conclusões de como tratar a arma nuclear? Você não podia fazer isso pela experiência prática, porque senão todo mundo ia morrer, né? Então, o que se fez foi a simulação. Então, houve inúmeros exercícios de simulação em que se imaginavam todos os cenários possíveis. E daí se extraíram as lições que até agora evitaram que o mundo utilizasse a arma nuclear. Você sabe que a arma nuclear foi inventada e utilizada só uma vez há 75 anos atrás, em Hiroshima e Nagasaki. Nunca mais. Nunca mais se repetiu. Como é que se conseguiu esse milagre? Graças aos ensinamentos das simulações. a mesma coisa, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, em que se simulou exatamente o que podia acontecer. Hoje, vocês sabem, todas as grandes potências simulam as situações antes de lançar um tipo de iniciativa. Então, a utilidade é muito grande, porque ninguém tem um monopólio das boas ideias. Às vezes, uma boa ideia pode surgir mesmo no contexto de um debate em um nível de escola média, porque a inteligência não depende da idade nem do nível, muitas vezes, das pessoas. Às vezes, depende daquela fagulha. não sei se vocês já viram esse filme que a Netflix está passando, O Gâmbito da Rainha, que é uma série. Não sei se você já viu, Rodrigo? Não, ainda não. Olha, é uma série de sete episódios, sabe? Que vale a pena ver. É a história de uma órfã, uma menina de nove anos que perde a mãe num acidente, o pai já tinha abandonado e ela vai para um orfanato, um orfanato nos Estados Unidos, mas ela herdou da mãe, a mãe era uma matemática muito criativa, ela herdou da mãe uma inteligência extraordinária e ela aprende a jogar xadrez com o empregado do orfanato, o homem que é o que faz a limpeza, que trata o guardião do orfanato e que tem como hobby jogar xadrez. No começo ele não quer ensinar ela, mas ela revela tanta persistência que aprende. Mas ela é um gênio no xadrez. Então ela, logo em seguida, o homem nota isso e ele fala com a pessoa que tinha um clube de xadrez numa escola secundária em que todos que jogavam eram adolescentes já de 17 anos por aí e essa menina tinha nove anos. Então ele organiza um jogo dela sozinha contra 15 ao mesmo tempo. E ela liquida todos com a maior facilidade. Porque você vê a pessoa com nove anos mas tem aquele gênio que de repente permite chegar a uma solução. Então é por isso que eu digo a vocês é só na prática é isso o Queens Gambit vale a pena vocês virem o primeiro que é extraordinário como ela consegue resolver essas questões. não sei se tem outras perguntas eu acabei falando um pouco demais na resposta. Sem problemas embaixador tem outra sim deixa eu selecionar aqui tem uma pergunta do aluno Arthur que fez a fala inicial aqui para nós também qual o valor das sutilezas no campo da diplomacia qual o peso que a retórica traz com isso? Perfeito vocês tem outras perguntas ou eu já posso porque como tem um tempo limitado talvez eu sugira que você já diga quais são as perguntas porque eu vejo que está 11h53 assim eu já posso responder várias tá certo eu coloquei essa porque acho que ela está bem relacionada com o que o senhor falou da questão de como se portar com relação a quem é um oponente ou não se com rigor ou como é que a gente ouve ou não então acho que tem muita relação com isso e também há uma outra pergunta da Ana Luíza ela pergunta se não fosse a China o país em que se iniciou a propagação do Covid-19 o senhor acha que seria mais fácil de conter a doença? Ela colocou faço essa pergunta pois a ebola por exemplo que se deu principalmente em países menos envolvidos da África foi mais facilmente contida isso pode ser explicado por ter menos relações comerciais com outros países? Olha eu vou começar por essa pergunta eu acho que pode haver várias razões a pergunta é inteligente inclusive os argumentos dados me pareceram muito bons e em parte eu acho que é verdade porque o problema da China o lado negativo da China é que é um regime que é muito controlador muito controlador e quer controlar tudo toda a informação vocês viram que na China no início havia até um médico que procurou mostrar a periculosidade do vírus mas ele foi obrigado a ficar quieto acabou até morrendo porque depois ele pegou a doença então essa tendência não só da China mas em todos os regimes autoritários de quererem controlar a informação sim eu acho que isso é uma desvantagem às vezes um país muito mais pobre mais aberto mais humilde por exemplo como esses países da África são mais flexíveis aceitam mais a cooperação internacional agora pode ser que também no caso concreto do Covid-19 tenha um pesado outros fatores por exemplo pode ser que o fato de ser um vírus totalmente desconhecido ninguém sabia o que era teria tornado difícil mesmo que fosse em outros países uma intervenção rápida porque vocês sabem que a China se de um lado cometeu um erro grave em procurar controlar a informação de outro lado ela teve o mérito de que logo ela identificou qual era o vírus inclusive vocês vão lembrar que em pouco tempo em poucos dias ela já tinha feito a sequência genética do vírus que foi o que permitiu a outros países começarem a se preparar para o impacto então talvez o fato de ter sido um vírus totalmente novo que nunca tinha sido manifestado antes tenha também um impacto mas eu acho que de maneira geral ela tem razão governos que são autoritários e que são controladores da informação não são os mais propícios a uma intervenção rápida por isso até eu acho que favorece a democracia agora a outra pergunta sobre a sutileza eu acho que isso também é fundamental no debate é preciso ser claro é preciso que as pessoas compreendam o que você quer dizer mas também tem que ter aquela habilidade aquela sutileza de apresentar às vezes questões ou verdades que os outros não querem reconhecer e isso depende muito da maneira de fazer isso às vezes até existem experiências curiosas que mostram que em diplomacia pode ser útil até o que os diplomatas chamam da ambiguidade criativa o que significa isso é uma expressão que vocês talvez até estranhe mas eu vou explicar contando um caso concreto em que eu fui um dos protagonistas vocês se lembram que no ano de 1982 a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas que os ingleses na verdade consideram deles mesmo e que eles são outro nome e houve aquela guerra a Argentina perdeu durante a guerra das Malvinas eu era o chefe do departamento das Américas do Itamaraty que era o organismo que cuidava das relações políticas com todas as Américas desde o Canadá até a Argentina portanto eu era a pessoa que diplomaticamente tinha que cuidar da guerra das Malvinas e aí nessa ocasião como houve guerra houve um rompimento de relações entre o Reino Unido a Inglaterra e a Argentina a Suíça ficou encarregada da defesa da representação dos interesses do Reino Unido em Buenos Aires e o Brasil a pedido da Argentina assumiu a defesa dos interesses argentinos em Londres isso durou algum tempo e demorou muito até que se normalizasse o relacionamento houve um momento passado mais ou menos um ano um ano e pouco em que a Suíça o responsável por esse assunto no governo suíço que era o segundo do Ministério do Exterior era um homem de grande qualidade diplomática ele era o secretário geral subsecretário de Estado esse homem achou que já havia condições de lançar uma negociação para normalizar as relações isto é para que a Argentina e o Reino Unido voltassem a conversar diretamente a terem uma situação normal de relações diplomáticas havia porém um problema porque os argentinos estavam dispostos a começar um um mecanismo que seria gradual se conversaria primeiro se restabeleceriam as relações consulares isto é os consulados voltariam a funcionar a parte de comércio poderia ser normalizada pouco a pouco iria depois em seguida a proteção dos interesses dos cidadãos argentinos na Inglaterra e dos ingleses na Argentina então seria um processo global que iria crescendo até chegar no no reatamento das relações diplomáticas e políticas entre os dois países isso iria demorar algum tempo né agora a Argentina dizia olha eu estou disposto a fazer isso só que eu quero que em algum momento não necessariamente no começo mas que em algum momento os ingleses aceitem discutir o problema da soberania porque nós perdemos a guerra mas nós continuamos achando que as Malvinas pertencem à Argentina nós temos argumentos históricos argumentos que mostram que isso foi uma iniciativa inglesa que aproveitou um um momento de grande fragilidade da Argentina que os ingleses desembarcaram lá e tomaram conta do que eles chamam os Falklands né mas na verdade as Malvinas pertencem à Argentina nós queremos que a Inglaterra aceite pelo menos em princípio que em algum momento deve-se negociar a questão da soberania ora os ingleses não queriam aceitar isso na época vocês sabem a primeira ministra inglesa era Margaret Margaret Satcher né e ela tinha conduzido a guerra contra a Argentina e ela não aceitava a possibilidade de discutirem a soberania houve um momento em que a Margaret Satcher deixou de acompanhar a questão porque houve uma grande greve na na Inglaterra era a greve do dos dos como se diz do dos dos que tratavam de o o o problema da da exploração de de carvão né do mecanismo da da exploração de carvão o os que eram é tinham feito uma grande greve é contra o o o governo inglês né e e ela pra prestar atenção a greve não acompanhou o que estava acontecendo né então o o o ministério do exterior da Inglaterra começou a negociar junto com a Suíça e nós que éramos os representantes da Argentina E aí encontrou-se uma fórmula, que era uma fórmula, como eu disse, de uma espécie de ambiguidade criativa, porque a ideia era a seguinte, nós íamos nos reunir na Suíça, em Berna, capital da Suíça, e ia ser uma reunião a Suíça e os ingleses de um lado, e a Argentina e o Brasil do outro, e eu representaria a Argentina. Nós íamos começar essa negociação e os argentinos, logo no início da negociação, iam dizer, olha, nós estamos dispostos a dar início a um processo gradual de normalização das relações. Mas em algum momento nós queremos discutir a questão da soberania sobre as Malvinas. E os ingleses iriam responder que não estavam dispostos a fazer isso, mas havia um truque, que era o seguinte, Os ingleses falariam em inglês, sem tradução, e os argentinos falariam em espanhol, sem tradução. Isso por quê? Porque os argentinos iam dizer, nós queremos negociar o problema da soberania sobre as Malvinas. E os ingleses dizem assim, we are not prepared to address this matter. Você sabe que em inglês a palavra prepared, ela é ambivalente, ela pode significar, eu não estou ainda preparado, no sentido, eu não estou com uma posição definida, eu preciso ainda desenvolver uma posição, mas usualmente prepared em inglês significa eu não estou disposto. Porque quando os ingleses realmente querem dizer que eles não estão ainda em condições de começar a negociar, eles em geral não dizem, we are not prepared, eles dizem assim, we are not ready. Em inglês há uma diferença entre to be ready, fazer alguma coisa, ou to be prepared. Então havia uma ambivalência, compreende? Os argentinos iam falar espanhol e os ingleses iam falar inglês. E ia ficar por isso mesmo. Então havia aí uma certa ambivalência criativa. Acontece que houve, antes que houvesse a reunião, uns dias antes, acabou a greve dos mineiros, dos mineiros de carvão. E quando acabou essa greve, a Margaret Thatcher quis se informar sobre o que estava acontecendo. E quando ela soube que havia já uma combinação, que era uma discussão que ia se deixar para o futuro, a questão da soberania, ela disse, não, de jeito nenhum. Então quando nós chegamos à Berna, eu me lembro até como se fosse ontem, nós tivemos um almoço em Berna, todos juntos, depois terminou o almoço, era noite, começou a discussão. E logo no início, o representante argentino disse isso que eu acabei de contar a vocês. E aí os ingleses, contrariamente ao que tinha sido combinado, tinham trazido um tradutor, que começou a traduzir. Aí o representante da Suíça disse, não, mas isso não é o que nós combinamos. Nós combinamos que ninguém vai traduzir. Nós todos aqui falamos espanhol, entendemos espanhol e inglês. Aí diz assim, ah, não, mas nós temos um membro da nossa equipe que não entende espanhol. Então ele tem que traduzir. E aí ele traduziu o seguinte, aí acabou, porque tudo aquilo que tinha sido combinado foi destruído. Num certo momento, os argentinos tiveram até uma certa flexibilidade, porque o representante argentino diz assim, eu não compreendi bem, vai ver que eu não ouvi direito, eu queria que você me repetisse. E aí eles repetiram, repetiram em espanhol, já não mais em inglês, e repetimos, não, nós outros nos recusamos, não queremos discutir la cuestión de la soberania. Aí acabou, né? Nós tivemos ainda duas reuniões, mas não conseguimos avançar. Eu conto essa história que pode parecer até confusa, mas apenas para mostrar a vocês que às vezes um certo grau de incerteza pode ser útil para poder realmente avançar na discussão. Por isso é que se costuma dizer que há momentos em que pode ser até uma coisa prática você usar uma espécie de incerteza que é criativa, que permite que cada um fique dizendo aquilo que ele deseja, quer dizer, os argentinos dizendo que querem discutir a questão da soberania e os outros recusando. E acabou depois chegando a isso. Mas demorou vários anos mais. Eu acho que acabei falando demais sobre isso. Não, foi interessante, porque a gente tinha uma pergunta, inclusive, que, deixa eu ver se eu consigo localizá-la, sobre alguma história vivida ou alguma coisa desse tipo. Então, acho que ela já, de certa forma, pode ser contemplada de alguma maneira. Embaixador, temos tempo para mais perguntinhas? Sim, sim, com muito prazer. Pode fazer as duas. Está ótimo. Então, vale aí, deixa eu localizá-las aqui. Uma pergunta é, se o senhor acredita que a diplomacia é o último refúgio da civilização, e se não, qual seria este? E uma outra pergunta que gira em torno das dicas sobre o debate para os nossos alunos, que já são bastante envolvidos nas simulações, e já tem um acúmulo histórico, um acúmulo histórico bem representativo de participação, tanto em simulações fora como dentro, mas quais são as dicas principais para eles que vão participar desses eventos? Olha, eu diria a você, sabe, que as duas perguntas se parecem bastante. De um lado, eu não tenho nenhuma dúvida que as ameaças que existem e que são realmente terríveis, tanto a questão da mudança climática, como esse perigo de novas pandemias, talvez ainda mais graves do que essa que estamos enfrentando, ou questões como, por exemplo, armas nucleares, essas armas de destruição de massa, por exemplo, de uso de destruição de recursos, digamos, biológicos, que podem criar novos perigos para destruir a situação de saúde do mundo. Então, essas coisas todas são ameaças que têm um caráter global, porque não são ameaças apenas a um caso ou outro. Você vê tanto o problema de, digamos, um movimento terrorista como esse que nós temos assistido, né? Digamos que um desses movimentos terroristas de fanáticos de um tipo de religião que chegam, assim, ao extremo, digamos que um desses movimentos consiga, de uma maneira ou de outra, obter acesso a uma arma nuclear, ou a um tipo de destruição que seja um tipo de vírus biológico muito grave, algum tipo de gravidade, como nós tivemos, vimos que esses movimentos os movimentos de fanatismo procuram ter um certo controle. Isso só se pode impedir se houver um grande esforço coletivo para evitar que haja um perigo que atinja toda a humanidade. E isso só se pode conseguir através da diplomacia. A diplomacia é justamente a solução às ameaças que lançam mão da força, da ameaça direta. E por isso é que nós precisamos cada vez mais cultivar essas soluções através de um entendimento, do diálogo entre os países. Eu acho que isso vai ser muito importante, inclusive, nesse esforço que vocês vão fazer para discutir a questão da possibilidade de uma nova ameaça em relação a uma pandemia. porque até agora isso tem ocorrido mais por acaso, mas amanhã pode ser até por obra de um movimento qualquer, de um movimento terrorista. Vocês sabem que já várias vezes houve tentativas de movimentos de terroristas fundamentalistas que podem lançar mão desse tipo de coisa. Então, por isso é que nós necessitamos além das rivalidades que possam existir entre os países de um esforço para evitar alguma coisa que ameace a toda a sociedade humana. Eu acho que com isso eu poderia dizer a vocês mais ou menos o que me ocorre, que pode ajudar a esse tipo de movimento que vocês têm na discussão para ver de onde é que pode vir uma ameaça no futuro. Perfeito. Só queria fazer uma correção. Quem pediu, fez a pergunta sobre as dicas foi o nosso aluno Pedro Toudi. Então, eu esqueci de citar ali o autor da pergunta. Embaixador, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, o tempo disponibilizado para a nossa comunidade escolar e em nome dela toda a comunidade da Escola Viva e dos membros que efetuam e realizam a nossa simulação viva, a famosa CIV, chamada carinhosamente aqui dentro, como CIV. Mas agradeço a sua presença e o tempo disponibilizado, o compartilhamento de ideias, de informações e esperamos poder nos encontrar mais uma vez numa próxima. Olha, muito obrigado a vocês, sabe? Eu até peço desculpas porque eu tenho andado um pouco exausto de muitas discussões em que eu tenho participado, né? E devido um pouco a minha idade, já ultimamente às vezes começo a perder um pouco o controle do que estou falando, falei um pouco demais. Mas muito obrigado e que vocês aproveitem bem nesse exercício que vão fazer. Felicidades a todos. Obrigado, embaixador. Acredito que ouvi-lo é sempre possível, mas sempre tem a acrescentar. Nunca falou demais. Acho que ficou muito bom para nós. Quem dera pudéssemos estar ouvindo ainda mais. Seria muito gratificante para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço a todos. Felicidade. Abraço a todos. A todos. Felicidade. 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 Obrigado.